O cara dele Cês falam que é pra no clipe da cara, mas quando eu me ver faz porra nenhuma O que cês são são porra nenhuma, o que cês fez fez porra nenhuma Pra nós cês sabem que é nóis, cê trova com nóis, faz porra nenhuma O que cês são são porra nenhuma, o que cês fez fez porra nenhuma Esses cara tadinho, o flow parou caçando, desculpa, papita de novo Acertei bem no nariz do seu parça, machuquei um olho e se vim vai o outro Pode tentar, pode me copiar, pode pegar nosso sample que eu acho gostoso Eu percebi que eles tão tão perdidos que fica inventando e botado é de louro Olha eu não quero sua mina, te juro, só por favor não me chama de bro Cês quer brecado eu pisar na sua área, porque sua mulher vai me mamar no show Tão em São Paulo, criado da norte, quer conversar só cê vim pula aqui Eu te confesso que os cara que eu ando nem pode tentar ensaiar do país Eu fiz dinheiro saindo da rua, se eles quer guerra eu quero é mais Olha se eu fosse você eu parava e deixava que o trap quem cuida é o pai Claro que sim a recai de tem hater, tentaram pegar e não só uma vez Só imagina os donos do dinheiro, três preto quebrada e eu japonês Não baila, nós tamo de peça na cinta, copo tá cheio, sabe que é mole Passa no shopping, volta arrumadinho, derrick manda o papo no radinho Já vira meu time com joia na pele, bola essa bomba e ela tá com neve Vi que cê fala muito, quero melhor E eu sei qual, mas cê nunca consegue Copa invisível, joga mais um per Se vir na pista, marca só no score Fala muito, mas você é meu fã Fala baixo, mas não fosse meu fã É que quando eu tava lá, cê não tava Fiz dinheiro sem ligar pra esse cara Você fala o que é melhor que a recate Brisa errada, emocionado de bala MD na minha LV, PM tipo SUV A na V, vidro fumei, quase que não dá pra me ver Qual vai ser? Ela quer saber Nota E, o meu C é P Pede naquele APP Pode ir pra que eu to que AP Ela me chama pra fuder Só porque eu sou MC PM que é meu RG MD que é meu RP 2, 1, 3, tô no mesmo AP Com a minha gangue ela quer meter Olha todas a VCD Dos moleque de SMB De SMB De SMB